Ok, pessoal, se tu olhar esse bairro aqui, na verdade, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Tem algumas coisinhas a mais aqui que eu acabei modificando, mas no geral, ele é a mesma coisa, tá certo? Então, deixa eu até fechar tudo isso aqui. Vamos pegar este bairro aqui, que é o mesmo curso de Java C1, só que é um atualizado. E este bairro aqui, que é do Java C1, DVD1, que foi o primeiro que eu fiz, tá certo? Então, tem algumas mudanças, eu vou testar neste Java, nessa atualização que eu fiz aqui. Primeira coisa que eu vou rodar aqui é para gerar essa minha configuração. Vou ter que adicionar aqui o Postgre também, para que eu possa rodar ele no banco de dados Postgre, certo? Ok, eu vou rodar esse meu amigo aqui, GTF6 aqui. Ok, bom, vamos Postgre aqui. Aqui a gente vai botar então aqui o Java C1, aqui é Postgre e aqui a senha é Nerison, Nerison, certo? Vamos gravar as informações, certo? Ele gravou, pessoal, isso aqui em um arquivo. O banco de dados Postgre, aliás, o banco de dados, onde é que está aqui? Java C1, URL, banco de dados Postgre, SQL. Ok, então, certito. Vamos testar esse meu bairro, que é esse cara aqui. Vamos testar ele, GTF6. Ux, Maria, que deu aqui um... Ah, sim, é porque aqui a questão do e-report que eu acabei não implementando. É que aqui tem a questão dos relatórios que eu tinha feito, certo? E aqui agora eu estou sem os relatórios para que ele funcione aqui. Essa parte da minha impressão, olha só. Eu tenho, opa, impressão, onde é que está a impressão aqui? Aqui, relatórios, certo? Então, eu tenho aqui a questão dos relatórios. Eu vou tirar esse new relatório aqui, certo? O que mais que eu tenho aqui? Certo? Aqui, ele chamou o relatório que está lá na outra, lá na outra classe. Então, esse cara aqui, vamos tirar ele daqui. Esse aqui também, se eu tiver aqui, vamos... Esse aqui já foi tirado, ok? Beleza? Vamos rodar esse meu amigo aqui. Ainda tenho mais algumas coisas aqui. Eu, na verdade, sempre gosto quando acontecem esses erros assim. Vejo que ele continua atrelando aqui ao relatório, certo? Então, deixa eu... Tenho mais alguma coisa aqui que está ligando esses relatórios. Ah, tem uma importação aqui. De relatório. Deixa eu já tirar essa importação aqui de relatórios. Aqui também está fazendo uma conexão com o conexão, certo? Ou seja, significa que esse cara aqui, que está aqui, utilitários, está vendo aqui? Está fazendo uma conexão com o conexão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Quase eu não deveria ficar mexendo nisso aqui, mas eu vou mexer, tá? Eu vou copiar esse conteúdo aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui está um pouquinho mais completinho, pessoal. Por isso que eu quase não poderia mexer, mas eu vou mexer nesse cara aqui. Vou pegar aqui a conexão dele aqui. E vou pegar a minha conexão do que nós fizemos antes aqui. E só alterar isso aqui, pessoal. Na verdade, é nada demais, tá? Só vou pegar essa conexão e vou levar lá para o outro conexão, certo? E alterar essas informações aqui dentro. Onde é que está aqui? Postgre, certo? E aqui a gente vai levar para este outro aqui. Na verdade, até já tinha aqui. Eu já estava... Nem lembrava que eu já estava usando o Postgre nele. Então, está beleza. Ok. Então, acredito que agora a gente vai poder executar. Vamos testar aqui. Se der erro, não tem problema nenhum. Vamos resolver, certo? Dar um cheat F6 aqui. Rodando. Vejo que esse aqui já está melhor. Vejo que já mostrou aqui, certo? Sem dar nenhum problema, certo? Conforme eu clico aqui, ele já seleciona ali. Ou seja, esse cara aqui está bem melhor do que aquele anterior. Está melhor do que aquele outro bairro. Que, no caso, é este cara aqui, certo? Que foi da primeira versão que eu tinha feito. Tanto é que nem trouxe tudo aqui. Tem alguns bugzinhos que eu curdi no outro. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou fechar tudo isso aqui, certo? Vou pegar este configurações aqui e este bairro aqui, certo? E vou trazer para cá. Eu vou apagar este bairro aqui, certo? Porque isso aqui, pessoal, queiram ou não, vai ficar com vocês, tá ok? Então, por isso que eu resolvi que eu vou deixar este último aqui. Foi a última versão que eu tinha feito, tá ok? Até eu vou pegar só este... Tudo bem, vamos levar estes dois aqui para vocês aqui. Qualquer coisa. Se você estiver trabalhando com outro banco de dados, vai ficar mais fácil. Vamos refaturar ele aqui, certo? Aqui, o bairro aqui. Vejo que aqui ele importa de conexão. Como eu não tenho aqui, ele deu erro. Não precisa porque eu vou usar esta conexão aqui dentro. Então, não tem problema. Não precisa ficar importando de nenhum outro local, certo? O que mais que eu tenho aqui? Aqui, eu tenho aqui um com o bairro conecta. Com o bairro conecta. Aqui, como eu apaguei aquele conexão lá, o que aconteceu, pessoal? Ele simplesmente sumiu daqui. Daí, eu não consegui executar ele. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Com o bairro. Provavelmente, aquele conexão aqui em cima, Aquele conexão que eu tenho lá no Java C1 DVD 2, Esta conexão aqui, deve estar mais atualizado. Estou vendo que conecta e tudo mais. Então, este cara aqui está mais atualizado. Então, por isso que eu vou pegar esta conexão aqui, Ctrl C. Vejo que nó na cabeça que dá, não é, pessoal? Mas é isso aí mesmo. É no nó que você acaba evoluindo e aí tem que desatar. Muitas vezes, você vai ter que ir lá e desatar esse nó, certo? Vamos testar aqui agora. Agora, veja, já não tive mais aquele erro, certo? Localizou Java. Ah, sim. Ok. Eu vou ter que primeiro gerar o meu arquivo de configuração, certo? Olha que coisa, né? Vamos gerar aqui o banco de dados, que aqui vai ser o Java C1. Usuário por segureza, senha, nerizom. Pessoal, isso aqui tudo eu ensinei lá naquele curso, ainda do Java C1, tá? Há vários anos atrás. Ok? Então, agora ele gerou um arquivo de conexão e agora eu posso... Porque, na verdade, o que acontece, pessoal? Esse bairro aqui, ele lê as informações de um arquivo, de qual banco que é. Então, foi umas coisas que eu ensinei lá no curso que não vem ao caso agora, tá certo? O importante é o quê? Está funcionando aqui perfeitamente. Eu seleciono, ele coloca ali e tudo mais. Então, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a esse meu amigo aqui, tá certo? Vamos inserir as imagens aqui de editar, de alterar e tudo mais. Valeu? Um grande abraço, até mais e tchau.